O que é isso? É impossível. Olha, eu acho que aquela que nós passámos era a ala do Bediato. É por mais que seja assim tão impossível quanto isso. Não é capaz. Não. O Bediato. Até faz aquela coisa assim. Convenhante. Muito convenhante. Pois é, até olha. É. Sente. Não. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.